E mais uma crise atinge o alto escalão do governo Bolsonaro. Dessa vez, o filho do presidente usou o Twitter para atacar o vice, Hamilton Mourão. Através do Twitter, o vereador Carlos Bolsonaro postou um convite do Wilson Center, tradicional ambiente de palestras nos Estados Unidos, feito ao vice-presidente Hamilton Mourão. O texto do convite chama o vice de uma voz de razão e moderação, em um governo marcado por 100 dias de paralisia política. Carlos Bolsonaro atacou o general da reserva, dizendo que, se não visse, não acreditaria que Mourão aceitou com tais termos a proposta da palestra. Ele prossegue dizendo que, já que desta vez não se trata de curtida, vamos ver como alguns irão reclamar. O filho de Bolsonaro faz referência a uma publicação da jornalista Raquel Scherazade, curtida por Mourão, que critica o presidente e enaltece o trabalho do vice. Horas mais tarde, Carlos Bolsonaro ainda fez mais um post atacando o general. Ele publicou um vídeo em que o vice-presidente fala sobre a crise na Venezuela. Enquanto ele tiver apoio militar, a população que é de oposição e contrário a Madula está desarmada. E tem que estar, porque senão nós iríamos para uma guerra civil na Venezuela que seria horrível. Sobre a entrevista do vice, o vereador escreveu, O quanto querer ser livre e independente parece ser a maior crueldade para alguns. E que, segundo ele, essa é a fala de alguém que estaria em seu último suspiro de vida. Hoje, presidente e vice participaram de um evento juntos em Brasília, mas nada comentaram sobre os ataques de Carlos Bolsonaro. A relação entre os dois líderes do poder executivo está desgastada. Enquanto Jair Bolsonaro vem se envolvido em polêmicas constantes, Hamilton Mourão vem tentado aparecer como o lado moderado do governo. Algo que incomodou o presidente. No entanto, segundo o jornal O Globo, Bolsonaro já foi alertado por aliados que o partido de Mourão, o PRTB, constrói uma base no Congresso Nacional. No sábado, o presidente publicou um vídeo em que o escritor Olavo de Carvalho aparece fazendo duras críticas aos militares. Aliados interpretaram essa atitude como uma forma de atacar Mourão. Uma espécie de recado para o vice dar um basta com suas movimentações. O capitão reformado chegou a apagar o vídeo e, depois da repercussão, declarou que as críticas de Olavo de Carvalho não contribuem em nada para o Brasil.